Hoje, não por coincidência, eu estou fazendo 15 anos na cadeira de roda. E esse prêmio está, acho que está endossando principalmente esse um terço da minha vida em que eu ouso continuar a ser um artista, viver de cultura, mesmo na cadeira de roda. Então, isso mostra que é preciso ter esperança, é preciso acreditar e que a arte, a cultura, pode ainda ser um interlocutor para muitas coisas. Estou muito feliz por estar recebendo esse prêmio nesse momento, que para mim é simbolicamente muito forte.